Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nós estamos chegando na melhor época do ano Feliz Natal! Pois é, as festas de final de ano estão finalmente chegando mês de dezembro, muitas confraternizações e aí surge aquele problema Meu Deus, final de ano eu vou engordar Bate um desespero na gente Afinal de contas, ninguém quer perder o trabalho do ano todo em um mês, não é verdade? Mas a gente fica com uma preocupação muito grande porque tem amigo oculto, confraternização do trabalho confraternização dos amigos, confraternização da faculdade confraternização da igreja É muita gente se confraternizando agora no final do ano, não é verdade? Então vou te dar uma dica super simples, super prática para que dezembro não seja o mês perdido no seu ano Ficou curioso? Então vem comigo! Antes de qualquer coisa, vamos lembrar daquele detalhe importante Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal que vai ser muito importante a participação de vocês aqui comigo sempre O tema do nosso vídeo é como não engordar nas festas de final de ano Essa é uma dica simples, mas que pode te ajudar muito Primeira coisa, mantenha seu foco As festas vão ser no final de semana, vão ser num determinado dia Natal, lá dia 25, dia 24 São alguns dias isolados No restante do mês, foco, determinação, atividade física, boa alimentação Agora no momento das festas, vou deixar algumas dicas aqui pra você Pra você tentar evitar estragos nessa época de final de ano Dica número 1 Não vá com fome A maioria dessas confraternizações vão ser com comidas mais pesadas Salgadinhos, bolos, pizza E eu não tô falando aqui pra você deixar de comer Eu estou falando aqui pra você evitar ir com fome Porque se você for com fome Você vai acabar perdendo o controle do que você tá comendo Mas se você for sem fome Você não vai atacar 250 salgadinhos Alguns poucos já vão te satisfazer Então procura de repente fazer um lanche antes de sair de casa Não vai de barriga vazia Assim você vai comer um pouco Vai ficar satisfeito Confraternizou com seus amigos Vida que segue Dica número 2 Cuidado com as bebidas Muitas das vezes o problema está no que a gente bebe Não só no que a gente come Às vezes um churrasco, por exemplo Você tá lá conversando, comendo carne E vai um copo de refrigerante Dois copos de refrigerante Três, dez, vinte, cinquenta copos de refrigerante Ou cervejas Uma latinha, duas latinhas Três, vinte latinhas Aí é que às vezes mora o problema Então procura Evitar bebidas pesadas Tenta levar uma água com gás Alguma coisa mais leve Pra você tá tomando No lugar do refrigerante Estica o gole Se você bebe bebida alcoólica Dá preferência pra tomar menos quantidade Vai esticando Vai conversando mais do que bebendo É uma sugestão que vai ajudar bastante A diminuir a concentração de carboidrato Que vai entrar nesse dia Dica número 3 Evite os rodízios Com fraternização na pizzaria Restaurante japonês É cada um tem a sua preferência A minha sugestão é que você evite rodízios Por quê? Se você for na pizzaria com seus amigos Vocês vão pedir a pizza Cada um vai comer uma fatia Duas no máximo Vocês pagam a conta e vão embora Agora quando a gente vai pra rodízio Você vai comer 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 Pra sempre Então dá preferência Pra consumir porções menores Ao invés de ir pra um rodízio Que você vai pagar E vai querer comer Até explodir Porque você pagou Come uma pizza Assim vai ser muito melhor Ou né Você vai no restaurante japonês Pega o pratinho Coloca as coisas que você gosta ali E vida que segue Dica número 4 4 Ceia de final de ano Comportada Existem algumas dicas Receitas Tem várias coisas legais De coisas menos pesadas Que você pode fazer na sua receita Um lombo recheado Alguma sobremesa mais leve Ter opção de frutas São algumas estratégias Pra ajudar as coisas A serem menos puxadas Agora uma coisa que eu quero falar E que eu acho que isso é importante É sobre flexibilizar Eu sempre brinco com meus pacientes Todo mundo vai comer pudim no Natal Você vai comer pudim Todo mundo vai comer pudim A questão É uma coisa que acontece uma vez no ano E se tem alguma sobremesa Que você realmente faz questão de comer Come Eu prefiro que você coma aquela sobremesa Em pouca quantidade Do que você fique morrendo de vontade Babando Salivando Chorando Por causa daquela sobremesa Comendo uma fruta aqui Uma não sei o que lá Uma receita fitness aqui Não necessariamente vai ser a melhor opção É uma vez no ano Então qual é a dica pra ceia? Pega teu prato Olha o que te interessa na ceia Isso me interessa? Aí isso aqui eu não gosto muito não Não gosta? Não gasta Ditado popular pra sua vida Peguei o meu pratinho Botei as coisas que eu gosto Comi Enchi? Enchi Aí beleza Passou Vamos pra sobremesa Pega o seu pratinho Bota os doces que você gosta Comeu, comeu, acabou Dia 26, vida que segue Todo mundo continua de onde parou Ninguém morreu porque comeu uma sobremesa a mais Ninguém vai engordar 300 quilos por conta disso É só ter moderação Come um pouquinho Matou a tua vontade Vida que segue Se você é aquela pessoa que realmente Não, não consigo ser fitness em época de final de ano Receita no funcional, saudável Não vai funcionar comigo Porque eu chego babá Olhando pra aquele pudim Come E aí Vida que segue depois Assim a sua vida vai ser mais fácil Você não vai engordar Pode ser que você não emagreça, né Mas você não vai engordar todo o seu trabalho até agora no final de ano E dali você mantém normalmente E de novo Prevalece a atividade física Prevalece a alimentação nos outros dias Prevalece tudo normal E aí eu tenho certeza que você vai ver que não vai engordar nessa época de final de ano E vai valer aquele lembrete de sempre que é muito importante Procure um nutricionista Faça uma consulta com o nutricionista Pra você ter o seu cardápio balanceado A sua alimentação individualizada As suas necessidades ouvidas e atendidas Assim você vai ter um programa ideal pra você Pra que você atinja seus objetivos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês possam usar essas dicas Pra manter o seu final de ano firme e forte E a gente se vê na semana que vem Beijo grande pra vocês E tchau, tchau Tchau